Programa VIP, oferecimento STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Vila e Buffet, venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080 e Unimed Cuiabá. Evitar acidentes domésticos com crianças depende do seu cuidado. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre política, eleições 2014. A campanha já está nas ruas e pra falar desse assunto eu recebo aqui no estúdio dois jornalistas especialistas nesse assunto de política. Onofre Ribeiro e Cléber Lima, vamos falar um pouquinho das composições. Nós temos aí praticamente na disputa, três candidatos fortes ao governo. O senador Jaime Campos desistiu da senatória na chapa do Pedro Taques. Como é que vocês estão vendo essa movimentação política logo no início de campanha? Nós tínhamos duas candidaturas fortes, vindo uma do senador Pedro Taques, que se colocando como oposição e do Lúdio Cabral se colocando como oposição, como situação. De repente rachou no meio com a entrada do deputado Riva e ali já se estabeleceu um fato novo, ter segundo turno obrigatório. Isso por causa do racha da situação? Por causa do racha da situação. O deputado Riva entrou nas duas posições e ele não tem obrigatoriamente nem que ser nem situação e nem oposição. Deixo que já tem definido. Lúdio Cabral a situação, o senador Pedro Taques a oposição, ele entrou no meio. Eu sou eu. As pesquisas que vinham sendo divulgadas, Cléber, você que é especialista em decifrar uma pesquisa, você acredita que o jogo está zerado? Hoje, terça-feira, nós estamos exatamente nos primeiros 30 dias de eleição. A propaganda começou dia 5, mas assim, desde a convenção, que foi dia 30, hoje é o primeiro aniversário dessa campanha. E ela já conseguiu produzir, nesse curto espaço de tempo, dois fatos novos bastante relevantes. Um é o ingresso, o registro, que ainda depende de uma palavra final da justiça da candidatura do deputado Riva, que negou durante todo o período que sequer fosse candidato à reeleição e surge como candidato ao governo. É um fato novo que ainda, na minha opinião, precisa ser melhor compreendido e melhor definido. A gente precisa desse pronunciamento final da justiça para ver se ele continua ou não na disputa. E o segundo fato novo, que acaba tendo uma relação com esse primeiro, é a desistência da candidatura do senador Jaime Campos à reeleição, até então líder nas pesquisas de opinião. Particularmente, ainda tenho dúvida sobre essa afirmação que o Anoff faz e que, a rigor, é quase consenso hoje entre os analistas e os próprios operadores da eleição da Políticos, de que a candidatura do Riva vai provocar efetivamente o segundo turno. Por que eu tenho dúvida? Porque, como já foi dito aqui, o Riva, num primeiro momento, ele busca espaço dentro do projeto do Lúdio Cabral. Quer dizer, quem mais perdeu, do ponto de vista eleitoral, para o Riva até agora, foi o Lúdio. E do ponto de vista político também, porque o Riva conseguiu a proeza, nesses 30 dias, de polarizar o debate com o Pedro Taques, ninguém ouve mais falar no Lúdio. Com a desistência do Jaime, aqueles candidatos, pré-candidatos, que eram mais ligados ao DEM e ao Jaime, debandam, por assim dizer, abandonam o projeto do Pedro Taques para se juntar ao projeto do Riva. Exceto esses, eu não vejo, na realidade, nas pesquisas, ainda uma mudança do eleitor, daquele eleitor que tinha a intenção de votar no Pedro Taques, se bandeando para o Riva. Eu acho que são eleitores que não migram desses polos, porque eles representam, como eu já tive a oportunidade de dizer, polos muito antagônicos. O arquétipo, a representação simbólica do Pedro Taques, ele seria o mocinho dessa disputa, o xerife, enquanto o Riva assume esse símbolo do mal a ser combatido. Eu acho, me permitam, Cleber, uma coisa muito interessante, mais do ponto de vista sociológico. Esta eleição define efetivamente dois Mato Grosso, o da capital e do interior. Na eleição de 2010, me lembro quando a apuração, eu estava lá no centro de eventos do Pantanal, a apuração vinha, quando estava apurando Cuiabá, o Mauro disparou, e todo mundo já aplaudia a eleição como ganha, e o Silvão quieto. Quando a eleição veio do interior, ele passou o Mauro Mendes e ganhou a eleição. Nessa sua linha, o candidato Zé Riva leva vantagem sobre os demais candidatos. Ah, não há dúvida, no interior, no interior, por causa da... a relação é outra. Por causa da força do interior. Eu acho que nós vamos ter uma eleição do interior de capitão, que no futuro vai dar algum tipo de resposta, não sei o que vai dar no futuro. E nós não conhecemos nem do marketing da eleição. A mídia social, você acredita que vai ser decisiva nessas eleições? Exemplo, com a saída do Jaime Campos, da coligação do táxi, se criou-se uma pecha de traição, diz que ele foi traído pelo grupo, enfim. Mas mesmo assim, ele não acusa o táxi. Ele fala de membros da coligação, estavam o traindo, ele não cita o táxi em momento algum. Mas os marqueteiros do lado de lá já estão tentando pregar aí o rótulo de traidor no táxi. Você acha que isso pega a mídia social? Tem força? A mídia social, ela é uma força muito grande, mas ela pega um tipo de público. Ela... E hoje está se jogando demais nas mídias sociais. Ainda não se achou uma linguagem e você recebe milhões de coisas por dia e a maioria fabricada. Então, a mídia social ainda não alcançou o nível de maturidade para ter uma credibilidade definida. Ela ajuda muito. Mas nesta eleição ainda, nós vamos ter uma parte relativa. Não sei se o Kleber concorda que ele está numa posição política hoje muito importante na prefeitura. Ele está valendo mais do que eu, que estou mais como estudioso aqui fora. O Kleber Lima é o atual secretário de comunicação da prefeitura de Cuiabá. Então, eu entendo que as mídias sociais ainda não, nesta eleição, ainda não serão o divisor de águas. Mas na próxima eleição de prefeito já serão o divisor de águas. Porque tem uma camada jovem aí, aquela camada que foi à rua em 2013, os jovens, eles se movimentaram por onde? Pelas mídias sociais, eles criaram a imprensa... Hoje a liderança hoje está presa, né? Ou criminalizada também, né? Que deu uma esvaziada naquilo, né? Mas a indignação que os levou à rua não morreu, ela tem até represada. A liderança sim, né? Eu tenho muito mais medo da coisa represada do que da coisa solta. A coisa solta você conhece e lida com ela, a represada não. Tem aí no ar uma coisa assim. Mas eu acredito que na eleição de... O ano que vem já começa a manipular a eleição de 2014, 2016 de prefeito. Aí as mídias sociais já terão um nível de mais credibilidade. Nessa eleição ainda, ainda não serão, apesar da importância que tem, não serão a grande mídia não. Kleber, você como secretário de comunicação da Prefeitura Municipal, como é que você vê a atuação do prefeito Mauro Mendes nessas eleições? Até porque ele é presidente do partido aliado ao Pedro Taxi e está se envolvendo bastante. É um dos comandantes, um dos coordenadores da campanha do Taxi. Como é que você vê? Vê com benefício para a campanha do Taxi, pode atrapalhar, você acha que ele está se expondo demais? Se não, você responde isso no próximo bloco, logo após o nosso intervalo comercial. Até já! Todos ligados, joguem suas mãos no ar. Vamos lá, galera! Vamos escrever o nome. Todo mundo sai do chão! Todo mundo sai do chão! Muito bem, de volta com o Vip, hoje recebendo aqui no estúdio, dois jornalistas especialistas em política, o Onofre Ribeiro e o Kleber Lima, ele que é secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Cuiabá. E no bloco anterior eu deixei a pergunta, Kleber, o que você acha se está correto ou não a atuação do nosso prefeito, Mauro Mendes, que faz parte da coligação do senador Pedro Taques, candidato a governo do estado de Mato Grosso. Até porque o Mauro Mendes é o presidente do PSB, né? Perfeito. Além disso, o prefeito Mauro Mendes, ele vem de três disputas eleitorais consecutivas nos últimos seis anos. Então, ele, em função dessas três disputas e do fato de exercer hoje o mandato na maior cidade do estado, e que é uma cidade que acaba tendo uma relação com todo o estado na saúde, na educação, a integração hoje de Cuiabá com o estado de Mato Grosso, ela é muito maior do que foi 20 anos atrás, por exemplo, quando eu me mudei para cá, 26 anos, vindo de Barra do Garças, que está no Araguaia, uma região que estava de costas para Cuiabá. Tudo era Goiânia, né? O Onofre sabe disso, está aqui há mais tempo. Hoje isso já está bastante alterado, se a gente não está completamente de frente um para o outro, para todas as regiões do estado, mas no mínimo de lado, sinalizando, essa integração hoje é muito maior. Além disso, o prefeito Mauro Mendes, atribuíram a ele até, eu avalio, em determinados momentos dessas definições, uma importância até maior do que ele deveria exercer, uma vez que ele não é candidato. Há uma tentativa clara dos grupos opositores ao senador Pedro Taques de atacar pelos flancos, que é uma estratégia eleitoral clássica, já antiga. Por quê? Porque se você for avaliar bem, o senador Pedro Taques nunca exerceu uma função executiva. Então, para você avaliar o desempenho executivo do Pedro Taques, você não tem por onde pegar. Quem é o principal aliado do Pedro Taques hoje? O Mauro Mendes. Então, talvez seja essa uma estratégia já definida pela oposição, tanto pelo Lúdio como pelo Riva, de tentar atacar o Pedro pelos flancos. Isso depende. Se a aprovação do prefeito está muito boa, essa estratégia pode dar com os burros na água. Se ela estiver ruim, ela pode ter algum êxito. Eu queria só voltar um pouquinho no debate do bloco anterior, Onofre. Se nós vamos ter uma eleição cujo debate será capital versus interior ou bem contra o mal, isso vai muito da habilidade que os candidatos terão de incutir essa pauta, de estabelecer essa pauta. Em relação a esse confronto interior-capital, se a gente pegar, Onofre, os exemplos que você deu de cidades do interior, você vai ver que nessa cidade praticamente não tem votos. Não é necessariamente verdade que ele representa todo o interior do Estado. Ele representa aquele interior, e eu concordo, porque é verdade, aquele interior mais distante de cidades menores, cidades com menos de 10 mil eleitores e até habitantes, é onde ele mais, que a gente costuma chamar em política de grotão, é onde ele mais consegue ter um desempenho expressivo. Essas cidades, se a gente pega hoje, Onofre, as 50 maiores cidades de Mato Grosso, Eduardo e seu telespectador, elas representam hoje 80% da população de Mato Grosso. Ontem divulgaram uma pesquisa que o Lúdio já ultrapassou o táxi na capital. Eu não vi, você tinha me provocado sobre pesquisa antes, assim, num momento como esse, e pra nós que profissionais de comunicação e marketing, e inclusive para os candidatos, o que menos importa na pesquisa é o número final da intenção de votos. Você tem uma série de informações que a pesquisa traz, que sem analisá-las você não pode dizer se a pesquisa está correta. Primeiro assim, eu parto... Tem a história do percentual que não opinou, né, muito grande. Eu parto do princípio, Eduardo, como profissional de pesquisa, que toda pesquisa é merecedora de crédito, né? Agora, se a gente não conhece o propósito e o formato desse trabalho, fica difícil a gente opinar. Os estudos que eu conheço de Cuiabá já indicavam uma certa... uma situação de empate técnico entre o Lúdio e o Pedro em Cuiabá. Bom, Onofre, pra fechar o programa, o nosso tempo aqui é bem curtinho, não é? O caso da saída do Jaime ao Senado. Você acha que agora caiu no colo pro Elton Fagundes essa campanha, senador? Eu não sei ainda quem é que está mais provável de ser escolhido na substituição do Jaime. Na verdade, eles não têm ainda, né, uma definição. Então, a saída do Jaime favoreceu muito ao... Acabou dividindo, favoreceu o Elton, que favoreceu o Rui Prado também muito. E, então, se prejudicou a todo mundo e todo mundo ganhou. Ao longo da... Modificou um pouco o perfil da campanha para o senador. Acho que foi isso. Agora, o Jaime saiu por razões as mais diversas. Ele tinha... Ele tinha, embora tivesse preferência de votos, aproveitando que o Kleber falou de informações, ele tinha uma rejeição muito alta, né? E o Jaime é um homem que nunca jogou no escuro. Ele só vai na bola certa, né? Então, aí... Mas, de qualquer modo, mexeu na eleição aí. A gente não sabe ainda, ainda não tem como avaliar. Mas que mexeu muito, mexeu. Bom, é isso. Você que está em casa, com certeza vai estar acompanhando aí nesses 60 dias. Como disse o Kleber, está começando o jogo agora. Vem aí o horário eleitoral. São 45 dias de televisão. 45 dias. Isso vai pesar muito na decisão do eleitor. E que vença quem for melhor para Mato Grosso, né? Eu acho que quando dividiu por três, eu gostei muito. Porque quem ganhar, ganha legitimamente como... E assume, obviamente, também a legitimidade dos problemas e do compromisso de governar bem o Estado. Primeiro turno você descarta? Você acha que vai para o segundo turno nessa eleição de governo? Vai para o segundo turno. Você concorda, Kleber? Eu ainda acho que depende da definição sobre o registro da candidatura do deputado Riba e se ele efetivamente consegue pegar um pedaço do eleitorado do Pedro Taques ou se ele só vai crescer em cima do Lúdio. E em relação ao Jaime, eu acho que o que é um dos políticos mais respeitáveis de Mato Grosso, junto com o Bizer, são os dois maiores políticos vivos de Mato Grosso hoje. Mas independente disso, eu acho que teve uma malandragem mais agrandense aí nessa saída dele ao trazer essa discussão de traição quando, na verdade, a motivação dele para não ser candidato teria sido essa de enxergar uma dificuldade muito grande, né? E a oposição bate cabeça para fazer esse debate. O Mauro, inclusive, já disse o seguinte, e era público isso, né? Ele tinha uma preferência clara pela candidatura do Hélito. Isso não é segredo. Então, aonde que está a traição nisso, né? E o Jaime, na verdade, desistiu antes da briga começar. Nesse assunto, o Jaime, na saída, foi craque, né? Que ele saiu escondendo a motivação real. Deixou o debate. E deixou um defunto aí na sala para os que ficaram ainda na disputa, tentando ver quem é o responsável por ele. Bom, a dica para você que está em casa é a seguinte. É muito importante escolher bem os seus candidatos a deputado federal, também os candidatos a deputado estadual, porque nenhum governo, e senador também, porque nenhum governo, ele consegue fazer um bom governo se ele não tiver uma maioria que o ajude a governar, né? Se tiver uma oposição muito ferrenha, nenhum governo consegue governar. Então, para isso, a nossa responsabilidade como eleitor... E sem oposição nenhuma também é muito ruim. Também é muito ruim. A nossa responsabilidade como eleitor... Quando não tem oposição, erra mais do que quando tem oposição. É escolher bem os candidatos que vão nos representar. Falar que você não vai se envolver com política, que você não gosta de política, isso é balela, porque nossa vida, a vida de nós todos, a sua, ela é pautada pela política, a política que resolve o que será de nossas vidas. Os que participam decidem pelos que não participam, né? Então, é melhor participar. É isso. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. Programa VIP, oferecimento STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Vírio Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080 e Unimed Cuiabá. Evitar acidentes domésticos com crianças depende do seu cuidado.